Há cinco anos, um grupo de ciclistas foi atropelado por um carro em uma avenida da capital. Eles participavam de uma bicicletada com dezenas de pessoas. As imagens da violência percorreram o mundo. Ativistas têm feito manifestações durante esta semana, lembrando do acidente e cobrando agilidade à justiça. O atropelador responde a processos que não têm data para a sentença final. Ontem, no quinto aniversário da tragédia, o movimento Massa Crítica se reuniu mais uma vez em busca de um trânsito mais humano. Passados cinco anos, a cena continua estarrecedora. O veículo avança sobre um grupo de 150 ciclistas e atropela 17 pessoas. Quem vê, custa acreditar. Daura Sardim participou da manifestação de ontem. Ela também pedalava com o grupo Massa Crítica na noite do dia 25 de fevereiro de 2011, quando aconteceu o atropelamento coletivo. Um trauma contra o qual ela luta até hoje. Foi uma cena de terror, assim. Foi inacreditável, uma selvageria. Ele teve possibilidades de não vir atrás da massa. Ele teve ruas que ele poderia ter saído antes e ele não fez isso. Então, é algo que eu não consigo aceitar, que um ser humano tenha tido essa atitude. Fiquei várias noites me lembrando, tendo dificuldade para dormir, fiz terapia durante muito tempo. Entre os ciclistas, um grupo preparou cartazes para explicar para a população o motivo do protesto. Toda vez que acontece algum tipo de enfrentamento no trânsito, a gente trata tudo como se fosse, assim, mera coincidência, ou se fosse um acidente sem intenções. Não foi um acidente, foi intencional, foi um atropelamento e a gente precisa que isso seja julgado. É um ato para se lembrar do que aconteceu, dessa covardia que aconteceu e que se esconde atrás da palavra acidente. Durante cinco dias dessa semana, os manifestantes repetiram esse ato. Eles bloquearam a sinaleira por cinco minutos para lembrar dos cinco anos do atropelamento de 17 ciclistas. O ato também serve para pedir celeridade à justiça no julgamento do processo. E logo nos primeiros minutos de sinal fechado, a intolerância que esteve presente cinco anos atrás volta a se manifestar na mesma esquina. Um passageiro do ônibus ficou furioso por ter que esperar cinco minutos no sinal. A gente passa por isso todos os dias, não é só uma pessoa, não é só um ciclista, é uma vida que está em cima da bicicleta e muitas pessoas que estão ali atrás não generalizando, não são todas elas, eles não têm essa noção de respeitar, de ter o amor ao próximo, de esperar a sua vez, literalmente falando. O cara dentro do ônibus é um exemplo claro disso. A gente passou por um processo em que estava acontecendo um debate bem intenso sobre a redução da maioridade penal e nós temos esse exemplo, por exemplo, de um cara que tem muito mais do que 16 anos e há cinco anos acelerou o seu carro contra 150 pessoas, acertando 17 e que não foi julgado. Mas tem motorista que entende e apoia a manifestação. Bizarro não ter sido julgado, não ter sido punido ainda, eu ando de bicicleta também, acho super válido do movimento. Da José do Patrocínio, os ciclistas seguiram até o Largo dos Açorianos, onde a atividade prosseguiu com debates e apresentação do grupo Turucutá Batucada Coletiva Independente. Nessa sexta-feira, os manifestantes voltam a bloquear a sinaleira da José do Patrocínio, encerrando a semana de protestos. Obrigado.